Os processos de execução fiscal, quando o Estado vai à Justiça cobrando do contribuinte a dívida relativa a algum imposto, demanda tempo dos juízes e provoca lentidão nos tribunais. Para dar mais agilidade a esses processos, o Conselho Nacional de Justiça quer dar oportunidade a quem está devendo, além de contribuir para aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Parece difícil de acreditar, mas o brasileiro precisa trabalhar cinco meses para pagar os impostos do ano todo. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IPPT, e isso representa mais de 41% do salário bruto do contribuinte. Impostos como IPTU e IPVA podem ser caros, mas deixar de pagá-los é ainda pior porque traz uma série de problemas. O contribuinte fica, por exemplo, impedido de fazer transações com o governo e de tomar posse em cargo público. Quem precisar transferir carro ou imóvel não vai conseguir, porque a transferência fica bloqueada e não para por aí. A Justiça pode determinar o bloqueio do valor da dívida diretamente na conta de quem está devendo ao Estado e acionar a pessoa por meio de instrumento de cobrança chamado execução fiscal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, as execuções fiscais representam 52% dos processos que tramitam no judiciário. As ações sobrecarregam os tribunais e podem demorar até oito anos para serem julgadas. Se esse prazo reduz e a gente trabalha fortemente para reduzir esses prazos, para que essa cobrança seja ágil, eu, contribuinte, vou dizer que é melhor eu pagar os meus impostos de forma correta no prazo, porque eu sei que a consequência é muito séria. O CNJ aproveitou uma iniciativa que já existe em Pernambuco e no Distrito Federal e quer integrar os três poderes para diminuir a burocracia e agilizar o pagamento das dívidas de contribuintes com o Estado. Fica mais fácil para o cidadão negociar na vara, porque ao negociar ele terá imediatamente resolvida as suas pendências fiscais e poderá sair da vara já com uma certidão negativa, facilitando a vida dele. O nome dele não entrará nessas empresas que noticiam pendências do cidadão. Para o governo, o benefício é poder arrecadar mais agilmente os tributos. E para o judiciário, que é realmente a minha função, é o descongestionamento dessas varas.